A figura indica um prisma reto, triangular, e uma pirâmide regular de base quadrada. Então, o prisma, né? A altura desses sólidos em relação ao plano em que ambos estão apoiados é igual a 4 cm, como indicam as figuras. Se os sólidos possuírem o mesmo volume, a aresta da base da pirâmide, em centímetros, será igual a aresta da base da pirâmide. Lembrando que eles têm o mesmo volume. Galera, o que ele acabou de falar pra gente? Ele falou o quê? O volume do prisma é igual ao volume da pirâmide. Por isso que ele falou. Como é que é o volume do prisma, gente? O volume dos sólidos é sempre a área da base vezes altura. Se tiver bico, divide por 3. O que divide por 3? A pirâmide e o cone. O prisma é a área da base vezes altura. O prisma, ele está, na real, em pé. A base é isso aqui. E a altura não é 4, a altura é 3. Porque o prisma, as bases são paralelas. Então, o 3 que representa a altura. Atenção, tá? Aqui que é a altura. Muito cuidado. O inimigo está doido pra quê? Matar, roubar, destruir, fazer tudo, né? Então, vamos lá. Daí, galera, o que eu vou fazer? O volume da pirâmide... Eita, o volume do prisma é igual ao volume da pirâmide. Então, ó. Como é que é o volume do prisma? A área da base vezes altura. A base é um triângulo retângulo. Então, vai ser base vezes altura sobre 2, a base. 6 vezes 4 sobre 2, vezes a sua altura, que é 3. Né? Porque o volume do prisma é a área da base vezes altura. Como a base é um triângulo, base vezes altura sobre 2. 6 vezes 4, que é 4 sobre 2. Vezes a altura, que é 3. Tudo bem? Isso vai ser igual ao volume da pirâmide. O volume da pirâmide é a área da base, vezes a altura sobre 3. A base é x, entendeu? É um quadrado. Então, vai ficar a área da base. x ao quadrado, vezes a sua altura, que nesse caso é 4. A altura é 4. Divididos por 3, ok? Essa é a relação que a gente tem que resolver. Eu vou pra lá, pra gente conseguir fazer, mas antes eu vou brincar um pouquinho aqui. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 4, 12, 36. Então, fica 36 igual x ao quadrado vezes 4 sobre 3. Tudo bem? Aqui embaixo eu boto 1, multiplico cruzado. Aí vai ficar x ao quadrado vezes 4, é 4x ao quadrado, tá? Então, fica 4x ao quadrado igual a 36 vezes 3. Não vou fazer a conta. Por quê? Porque senão vai ficar muito grande. Então, segura o tcham. Pega a maldade. 4 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. Então, fica 36 vezes 3 sobre 4, né? 36 dividido por 4 dá 9, olha que lindo. 9 vezes 3 dá 27. Então, x ao quadrado é igual a 27, tá? Potência. Vai pro outro lado, raiz. Daí, x é raiz quadrada de 27. Renato, não existe raiz quadrada de 27 exata, exatamente. Então, o que a gente faz, galera? A gente pega o 27 fator, vai dar 3, 9, 3, 3, vai dar 1. Só 3, né? Vai dar 1. Como é raiz quadrada, se tiver, se aparecer duas vezes, cai fora da raiz. Então, esse 3 aqui, ele cai fora da raiz. Agora, se não aparecer duas vezes, fica dentro. Então, raiz quadrada de 27 é 3 raiz de 3. Essa é a resposta. Show de bola? 3 raiz de 3. Essa é a minha resposta. É o valor da aresta da parada, tá? 3 raiz de 3. Deixa eu ver qual é a resposta. Correto a letra D.